E aí, beleza? Hoje eu vou passar a aula número 2 de abertura de chimbal, tá? Tá na página 52 do método. Então, antes da aula começar, eu queria mostrar primeiramente o movimento que eu uso para fazer com os pés, tá? Segue o vídeo aí, valeu? Observe aí, ó. Primeira movimentação vai ser com o pé tocando mais forte, tá? Olha só. Vou fazer dois compassos. 1, 2, 3, 4. Agora a forma mais sutil. A que eu mais uso quando eu uso para tocar, né? No groove. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observe aí que não tem tanto som na pisada, tá? É bem sutil, olha. Tá? Aí, ó. É que eu mais uso. Com a pisada fica assim, né? Dá mais som, olha. Vamos lá. Eu vou mostrar os movimentos aqui. A gente vai fazer down, down, depois down, up, down, up, down, up. Observe aí. Vou fazer bem lentinho aqui. O primeiro compasso, a abertura é no E do 1, olha. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Repara que eu faço down, down, depois down, up, down, up, down, up. São três movimentos para baixo no início aí. Então, essa movimentação vai seguindo para todos os outros compassos, tá? Então, vamos lá. Vou fazer bem lentinho aqui, de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que essa abertura eu faço bem sutil, tá? No início aí do vídeo, você deu para perceber, né? Aquela parte bem sutil, compreendo. Então, vamos lá. Eu vou fazer os compassos agora na sequência, falou? São seis compassos. Vou fazer dois de cada. abertura no E do 1, depois abertura no E do 2, abertura no E do 3, abertura no E do 4, depois abertura no tempo 1, né? Tempo 2, tempo 3, tempo 4. E depois abertura no E do 1, no E do 2, no E do 3 e no E do 4. Então, vamos lá na sequência. Eu vou fazer com o metrônomo aqui no andamento 55. Observa aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Agora eu no tempo, hein? Aí eu fiz com o Dau Amp, por quê? O Dau é a nota mais forte, né? Então, quando eu vou para a abertura e faço o Dau, ele destaca mais, tá? Então, vamos lá para o último compasso do Chimbol, aberto. No E, tá? Do 1, do E do 2, do E do 3, do E do 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu fiz up e down, tá? Mas, na prática, eu prefiro usar mais reto. Olha só. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, é isso aí. Então, agora com essa movimentação, eu vou fazer o Groove, tá? Bora lá. 1, 2, 3, 4. Segundo compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, eu fiz os 4 compassos aqui. Agora eu vou fazer os 2 últimos, tá? Vamos lá, então. 1, 2. Agora é o tempo, hein? Down up. Reparou aí que eu fiz agora down up? Por quê? O down é o movimento onde a abertura acontece, né? Que fica com mais expressão, a forma que eu gosto de usar, tá? Deixar claro isso aí, porque tem várias formas. E... Aí eu fiz um down up. Agora... Esse último compasso tem várias opções, mas eu vou mais direto ao assunto. Eu vou fazer com o movimento todo reto, esse último compasso, pra gente abrir só no E de todos os tempos. Olha só. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. E aí tem outras opções. A gente pode fazer up down. Olha só, fazendo up down. 1, 2. Começando por cima. 3, 4. 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. E aí? É uma forma que eu menos uso, mas pode estudar aí. Se você se adaptar aí, fica legal. É isso aí. Valeu. A aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, é só chamar aqui. Valeu? Abraço. Até mais. E aí, vamos lá. 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 Obrigado.